Nós, mulheres, conhecemos o nosso corpo, tá? E eu sou estudante de biomedicina, né, da área da saúde. Existe a nossa microbiota natural do nosso corpo, né? E a candidíase, ela pode acontecer por diversos fatores, tá, mulheres? Vou falar pra vocês. Imunidade baixa, estresse, ou algum antibiótico, algum remédio que você tomou que pode dar esse colateral, né, que é a candidíase. E tem a candidíase de recorrência, tá? Que antes da gente terminar, eu tive candidíase duas vezes em menos de dois meses. Fui na farmácia, comprei floconasol pra mim, pra ele, e falei, eu já estudei sobre isso, eu conheço o meu corpo, eu sou completamente limpa, eu não tenho nada e nenhuma relação com ninguém, a não ser com você. Eu estou de olho em você. E eu lembro nitidamente do semblante dele tomando remédio. Com a maior cara de pau do mundo.